O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos nos organizando Já para dar início A nossa procissão de encerramento Duas filas Cadê os nossos ministros? Coroinha A nossa procissão de encerramento A nossa procissão de encerramento Vamos iniciar nossa procissão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Viva sempre de suas consolações Por Cristo Senhor nosso E viva Santo Antônio Viva Jesus Cristo Viva o povo de Deus Vamos caminhando Nas palmas com alegria Viva bem animados Encerrando os festejos de Santo Antônio deste ano Muitas bênçãos derramadas sobre nós Sobre nossas vidas Sobre nossas comunidades Sobre todos aqueles que participaram do nosso festejo deste ano de 2022 Pedindo a Santo Antônio Pedindo a Santo Antônio A graça de servidores bonitos e servidores de Cristo Por isso nós vamos celebrar com muita alegria Esse encerramento da festa Vamos nas palmas Animando Vem Deus, meu Salvador Quem é essa que aguança como a aurora Temi teu corpo exército em ordem de batalha Vem grande como o sol e como a lua Mostrando É aqui nos nossos braços Minha alma glorifica o Senhor Meu Espírito exulta Meu Espírito exulta Em Deus meu Salvador Em Deus meu Salvador E viva Santo Antônio Viva Jesus Cristo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Viva Jesus Cristo Que alegria Que alegria Nessa processão de encerramento Da faixa de Santo Antônio Povo de Deus reunido Que bênção Que bênção Agradecendo a Deus Que bênção E o Santo Antônio Por seu interação Pelas nossas amigas E a nossa dignidade Ave Maria, Mãe de Deus E a nossa dignidade E a nossa dignidade E a nossa dignidade E a nossa dignidade Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Ave Maria, Mãe de Deus Réveいやam A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 Barça da Fé Encerrando a festa do seu Padroeiro Com muito amor, com muita devoção A alegria A graça Nos chamam de Filho Maria Mãe que ilumina Nosso caminho Nosso caminho Maria Mãe da Igreja Convida-nos sempre a orar Maria Esplendor de beleza Que alegria Poder cantar teu nome Aqui nos nossos braços Mãe, mãe, mãe Maria, nossa mãe Mãe, mãe, mãe Maria, nossa mãe Mãe, mãe Maria, nossa mãe Mãe, mãe, mãe Maria, nossa mãe Mãe, mãe Maria, nossa mãe E viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Viva Santo Antônio Com Maria Quero caminhar É o Parque Santa Fé Encerrando a festa do seu Padroeiro Ave Maria Santo Antônio Maria E tivesse o meu Com alegria Vai receber a imagem Eu sempre vejo o teu olhar As palmas Fé bonito Viva Santo Antônio Que eu mais preciso Em orro de procurar Oh Maria Quero caminhar Ave Maria Viva Deus Cristo! Viva Deus Cristo! Viva Deus Cristo! Viva Deus Cristo!